Olá. Olá, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo ótimo. Você veio? Tudo bem. Você veio pela agência, né? Exatamente. Seu nome? Meu nome é Priscila. Ah, muito bem. E eu chamei você porque eu preciso de alguém para ficar com a minha filha. Ela está fazendo um tratamento severo, precisa tomar remédio na hora certa. Então, como é que ela está? Está dormindo agora. Está dormindo? Ela deu uma tomada, mas ela deu um trabalhinho hoje. Ah, tá bom. Bom, se a senhora precisar, me liga. Ligo, sim. Eu venho, gente. Muito obrigada. Mas ela está dormindo agora, acho que vai ficar bem. Ah, ótimo, ótimo, ótimo. Priscila, ela está com um problema psicológico e está fazendo esse tratamento. Ela está dormindo e ela incomoda a luz, então ela cobre o rosto. Eu já deixei o relógio para despertar e na hora que tocar, então você, por favor, pode dar primeiro esse aqui. Esse. Tá bom? Mais alguma coisa? Está tudo bem. Tudo bem? Pode ficar sossegada. Vamos fazer certinho. Tá bom. Tá. Eu volto já, já. Já sei. Até logo. Vamos lá... Eu fio minha água. Pronto. Você vai. Não! Priscila daqui! Eu quero sua alma! Vem aqui! Vem aqui! Priscila! Eu fude! Ela vai fugir! Você não vai fugir! Priscila! Vem aqui! Não pode me dar a sua! Já já toca o relógio e eu chego também rapidinho, antes, talvez até do segundo remédio. Obrigada, hein? Tá, tá, tchau! Tchau! Viviane! Viviane! Ah, tchau! Menina! Felipe, eu preciso do seu corpo Felipe, agora eu sou arma, Felipe Fica aqui, Felipe, vem aqui, me dá um remédio Felipe Há um remedinho Há um remedinho Tá bom, toma Me dá um remédio Não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, pimenta Vamos tomar um remédio? NÃO Miriam 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 Miriam, a porta não vai abrir Eu vou te pegar Miriam Miriam Filha da p***, cadê você? Filha da p***, cadê você? Hoje foi um dia difícil, deu um pouquinho de trabalho. É, pra mim também. Não, mas se ela tá dormindo agora, vai ficar tudo bem. Ah, que ótimo. Se a senhora precisar, liga pra mim. Ligo sim, muito obrigada, hein? Ele é um amigo da família. Ah, tá. Vamos entrar. O nome da minha filha é Cláudia. Ela gosta de cobrir o rosto. Tá bom? Tá certo. Já volto já, já. É rápido mesmo. Tchau. Nar bagaço. Médio vem aqui. Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui, a porta não vai! Rafael vem aqui me dar o meu remédio Eu vou te pegar Eu vou te pegar de qualquer jeito A porta não vai abrir Vamos tomar um remedinho? Tira-me Vamos tomar um remedinho? Tira!